a minha cabeça de junho a aula rapaziada que fizera e aí rapaziada tudo bom com vocês bom pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal eu sou o rio de carta eu vou trazer mais um vídeo que sobre o gancho impact beleza por rapaziada que a gente vai pegar esse mecanismo né quando a gente chegar aqui para entrar na sala secreta né que tem entradas em para para a gente entrar vamos botar a para noite vamos interagir aqui com esse mecanismo né E aí tá aqui entre na sala secreta vamos entrar aqui na salinha aqui nós vamos ter para mudar vamos colocar de dia tem que colocar e pronto agora vamos interagir com o mecanismo aqui vamos bater nele uma vez a porta vai girar lá aparelho vamos bater outra vez a porta vai girar mais uma vez agora nós vamos nessas alavancas que vão ter aqui na paredinha tá vendo vão ter duas alavancas aqui essa daqui e a outra lá do outro lado a porta vai estar fechada lá a grade aí nós vamos utilizar a alavanca para poder liberar essa portinha aí nessa grade é isso portão vamos colocar uma a da esquerda aqui no outro caso essa daqui a gente bota para cima deixa lá na posição para cima e essa daqui a gente deixa ela para não na verdade essa daqui a gente deixa para baixo beleza rapaziada e essa daqui a gente deixa para cima e pronto aí é só ir lá e o caminho tá liberado já já solto mais vídeo aí beleza rapaziada fui E aí E aí E aí E aí E aí